E aí galera que quem fala é o Dudu, quer dizer, Dudu Darth Vader. E hoje eu trago aqui para vocês mais um vídeo, e essa vai ser a minha fantasia de carnaval, feliz carnaval, está chegando. E aí galera que fala do que mais vídeos do YouTube, como vocês viram, o Dudu Darth, ou coisa e tal, falou que feliz carnaval, ele é um Darth Vader gentil. Só que não! E essa vai ser a minha roupa de carnaval, dia em dia, só que não, e coisas e tal. Eu só quis falar esse vídeo com feliz carnaval, também, eu, galera, essa, a máscara do Darth Vader, é uma máscara que eu procurei há séculos. Essa máscara sumiu há séculos. E eu estava lá numa academia, na minha antiga academia, não no prédio, na minha casa da avó, e eu estava lá fazendo parkour, por causa que eu faço parkour. Aí, lá tinha um monte de sacolas e tal, mexia nas sacolas, cada um, eu estava procurando essa máscara mesmo. Nossa calavazia estava lá, o Darth Du, o Darth Du é uma personalidade minha, o Darth Du.